O Presidente da República participou na Itália no 48º aniversário da Conferência Internacional de Solidariedade com os Povos das Colónias Portuguesas e da audiência do Papa Paulo VI a Milcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos. A audiência que, para Jorge Carlos Fonseca, não foi um ato isolado e marcou uma viragem na nossa história. A 1 de julho de 1970 realizava-se em Roma a Conferência Internacional de Solidariedade com os Povos das Colónias Portuguesas e neste mesmo dia o Papa Paulo VI recebia em audiência a Milcar Cabral do PIGC, António Agostinho Neto do MPLA e Marcelino dos Santos do Frelim. E este ano celebrou-se o 48º aniversário desses dois eventos para o Presidente da República, que esteve presente na celebração. A audiência dos três líderes com o Papa Paulo VI foi um momento de viragem na nossa história. Um momento em que se fez história e ajudou a abrir as portas para a paz e a reconciliação, que ficaram mais próximas, tornando possível um futuro então almejado, o Presidente que agora nos acolhe. Nunca é demais recordar o papel fundamental do Papa Paulo VI, um exemplo de diplomacia de paz, para a mudança de atitudes e das consciências sobre o destino dos países africanos, então dominados por Portugal. Um destino que só poderia ter o caminho da independência. Para Jorge Carlos Fonseca, a audiência de 1 de julho de 1970 do Papa Paulo VI aos líderes dos movimentos da libertação de África Portuguesa não foi um ato isolado. Na sua base está a encíclica Popularum Progresso, o desenvolvimento dos povos, e que revela claramente um posicionamento da Igreja Católica face aos novos ventos de liberdade que começavam a soprar, com referência logo nas suas primeiras linhas à relação entre colonizadores e colónias. O chefe de Estado, Cabo Verdiano, mostrou-se por isso honrado de poder celebrar mais um aniversário desta etapa importante na nossa história. Uma etapa significativa no percurso de uma luta, que representou um passo determinante para que o sonho pudesse ser uma prioridade. Hoje nós celebramos a diplomacia, a solidariedade entre os povos, a paz e a liberdade. E nos tempos que ocorrem, nos dias que nos são dados a viver, verificamos o quanto essa solidariedade é cada vez mais necessária. A celebração do 48º aniversário da Conferência Internacional da Solidariedade com os Povos das Colónias Portuguesas e da audiência do Papa Paulo VI, a Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, decorreu na Sala Marconi da Rádio Vaticana, em Piazza Pia, Roma, e foi promovida pela Coordenação África SPC, a Fundação Lélio e Lisli Basso e Tabanca en Luce. Obrigado. 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 Obrigado.